Boa tarde, mocinha, tudo bem? Boa tarde Deixa eu falar pra você, eu não comi nada ainda Você tá vendendo pano de prato? Tô, vendendo paninho de prato Deixa eu falar pra você, eu não comi nada ainda Não sei se você pode me dar um pedaço do salgado, alguma coisa Ou comprar um pra mim Pode pegar, sim Pode pegar esse? Depois você compra outro pra você? Como que é seu nome? Maísa Você é gente boa assim mesmo? Sou, né? E é sua filha? O que é? É meu irmão É sua irmã? Que bacana Mas deixa eu falar pra você É o seguinte, pode ficar com o salgado Esse daqui é um teste que eu fiz com você Parabéns, viu? Parabéns pelo seu coração Você é muito gente boa Você é quantos anos? 14 14 anos E tá na luta aí Você é da onde? Sou aqui de Sorocaba De Sorocaba? É Que bacana Mas é isso aí, cara Mais pessoas igual você no mundo Que hoje em dia tá em foto, sabia? Verdade Você ia me dar o salgado mesmo? Sim Que bacana, cara Que bacana Nossa, ela dormiu, capotou Eita Mas é isso aí, cara Mas deixa eu falar pra você Igual eu falei pra você Eu faço teste, tá? Teste social Não tem problema gravar não, né? Não Não? Que bacana É uma menina jovem, né? É uma menina jovem, né? Jove aí na luta Vendendo paninho de prato, né? Não é fácil, né? Aí você vende aí por quê? Ah, eu tô vendendo Pra gente ter que comprar o gás Tem que ter que comprar as coisas na casa, né? Isso Que bacana Poderia estar fazendo tanta outra coisa Mas não, tá na luta, né? Né? E é o seguinte Eu tenho certeza que muitas pessoas vai gostar do que você fez Né? Não é todo mundo que tira, tipo, algo que tá comendo Pra dar pro próximo, não é verdade? Não é verdade E... Mas por que você fez isso? Então, eu achei, tipo, assim Que você tava fazendo mais que eu, né? Eu tava com ideia real que eu ia comprar Você tinha acabado de comprar? É Ah, entendi Mas que bacana, né? É que hoje em dia as pessoas Ninguém faz isso Ninguém, ninguém, ninguém faz isso Né? Quantos não você custa no dia 8? Né? Bastante Bastante Aí você vende por quantos cada um? Eu vendo 2 por 10 2 por 10 Aí você tinha vendido 2? É Ah, que legal Mas é isso, cara É fazer o bem sempre, não é verdade? Que o bem, ele sempre volta pra gente em dobro, não é verdade? Igual eu tava falando, né? Tipo assim, quando você faz o bem, ele vem em dobro E ele vem o mesmo, ó Vou te dar 100 reais Vai te ajudar? Vai ajudar muito Vai ajudar muito Você não... Não tira isso no dia, né? Hã? Tem dia que sim Tem dia que tá bem ruim Tem dia que tá aí Hoje, que dia que tá sendo? O ruim O ruim Era ruim, né? Agora foi um dia bom, né? É verdade? Mas deixa eu falar pra você Quer deixar um recado pras pessoas que vão ver esse vídeo? Gente, faz o bem sempre Fiz sempre o bem Volto pra vocês Verdade Igual aconteceu agora, né? Com você, né? Você foi, estendeu a mão Só que na verdade você nem sabia que era um vídeo, né? Então agora ele voltou em dobro pra você O que você fez pra mim É verdade? Mas é isso aí Deus abençoe a sua vida Amém Eu tenho certeza que Você vai realizar todo o seu sonho E... Da sua irmã também, né? Porque eu sei que não é fácil E o sol tá quente, né? Não é fácil ficar andando, né? Verdade? É isso aí Deus abençoe a sua vida Tá bom? Tchau Rapaziada Você é louco, velho A menina Deu o pedaço Ela ia me dar o salgado dela, mano Cara Muita gente boa mesmo, mano Muita gente boa mesmo Não tem que ter mais pessoas assim no mundo, né, mano? Pessoas que pensam em ajudar o próximo, né, mano? Hoje em dia tá muito em falta Então é isso, gente Deixa seu like Deixa seu comentário É... Se você gostou do vídeo Deixe seu comentário aqui pra mim ver Da onde que você tá vendo o vídeo Comente de onde você tá vendo esse vídeo aqui Que é muito importante pro meu trabalho E a gente vai tentar trazer vídeo pra vocês todos os dias Comecei já ontem de ontem E eu falei pra vocês que a gente ia conseguir Então comente se você ficou feliz Da gente tá conseguindo postar vídeo todo dia pra vocês Beleza? Tamo junto Passa no meu canal e se inscreve, tá, gente? Elias Moto Vlog E me segue no Instagram Elias Moto Vlog também Tchau